MÚSICA 13 mil comprimidos de êxtase, além de skunk e também LSD. Uma das maiores apreensões de droga sintética feita pela polícia militar aqui do Distrito Federal. Esse é o resultado do trabalho do GTM 23 e do GTOP 22. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. Os policiais contaram com o apoio da inteligência da polícia militar, que desconfiou de um rapaz no meio da épia e decidiu seguir para ver aonde ele ia chegar. Foi aí que vocês localizaram toda essa droga, não é, Carlos Celestino? Perfeito. A equipe de H05 desconfiou de algumas atitudes no interior de um veículo polo preto, que se deslocava pela épia e, posteriormente, pela EPTG. Solistou aí o apoio do GTM 23, posteriormente do GTOP 22, onde foi dado o segmento aí no acompanhamento desse veículo. E aguardando aí o momento oportuno para ser realizada a abordagem, realizou-se a abordagem e foi constatado aí na mochila do passageiro toda essa quantidade de droga. Toda a droga estava nesta mochila, estava no carro do rapaz. 700 gramas de skank, uma conha mais pura, tem um alto valor no mercado, 13 mil comprimidos de êxtase. E a gente vê que são de vários tipos. Tem uma que é mais amarela, essa é branca, quadradinha, está escrito gold, que é ouro, né, em inglês. Tem essa verdinha aqui, em outro formato. Além disso, os policiais também encontraram essa cartela de LSD, mais conhecida como doce, no mundo do tráfico. E também, 2.500 reais em espécie. Era uma atitude suspeita, mas que vocês não imaginavam que poderia ser uma das maiores apreensões de drogas feitas pela Polícia Militar. Positivo. Poderia ser uma arma, poderia ser droga, menos quantidade ou mais quantidade, mas não se imaginava que pudesse ser em torno de 520 mil reais em dinheiro, valor em que foi avaliado todo o conteúdo da mochila, entre os comprimidos de êxtase, o skank e o LSD. São drogas aí com alto poder de venda, de mercado, a gente pode dizer, aí no mundo do tráfico, né? Sim, perfeito. Perfeito. Estima-se que cada comprimido de êxtase seja vendido aí, num evento em torno de 40, 50 reais. Então, são 13 mil comprimidos apreendidos, mais o skank e mais o LSD, totalizando aí esse alto volume. E se trata também de uma droga utilizada, em sua maioria, tendo seus clientes, pessoas de classe média alta, devido a esse alto valor. A droga está avaliada em mais de meio milhão de reais. Um prejuízo não só para o traficante, mas também para o usuário, porque, segundo a polícia, essa droga poderia ser vendida agora, no carnaval e fazer a festa de muita gente. E aí, Isaac, essa droga toda é sua? Você não vai abrir o jogo, não? Vai falar só com o delegado? Quando você conseguiu essa droga toda? Você mora aqui em Ceilândia mesmo? Tem passagem pela polícia? Você ia revender essa droga no carnaval? Isaac Dantas tem 21 anos. Ele estava de carona com o colega no carro, vindo aqui para Ceilândia, quando os policiais encontraram dentro da mochila dele toda essa quantidade de droga. Ele não tem passagens pela polícia, só que agora vai rodar por um tráfico de drogas. Até porque com essa quantidade de droga sintética, não tem nem como passar despercebido. DF Alerta, falou, tá falado. É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra com o bumbum no chão Chão, 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 chão Olha que quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão No ar DF Alerta DF Alerta Oferecimento Terra Cap Seus investimentos em terreno seguro Estácio, bem-vindo à melhor fase da sua vida E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão